Imagem espetacular, linda a imagem. Você não tem noção, Fidel, do que a gente tá vendo no ar? Tem um arco-íris, tá lindo demais, viu? Conta tudo pra gente. Pois é, tenho noção e bastante noção porque eu estou exatamente aqui, Ana, apreciando tudo isso bem de perto. As cataratas do Iguaçu hoje chegaram ao seu pico máximo de vazão desde o fim de semana, registrando neste exato momento 7 milhões e 700 mil litros de água por segundo. Um pouco acima, cinco vezes da média normal, que é de 1 milhão e meio de litros de água por segundo. E isso, claro, por conta das chuvas ao longo do leito do Rio Iguaçu. Lembrando que o Rio Iguaçu nasce aí em Curitiba, desemboca aqui em Foz, e formando as cataratas aqui, todas essas belezas naturais que vocês estão vendo ao vivo neste exato momento. Essa vazão começou a subir ainda no domingo. As usinas intrelétricas aí, administradas pela Coppel, começaram a liberar mais água. Questão de segurança também, os reservatórios cheios por conta das chuvas. E aí, acabou com esse espetáculo que vocês estão vendo neste exato momento. E existe a previsão dessa vazão subir ainda mais, chegar até o seu pico na quinta-feira. Feriado, vai ser um presentão aí para os turistas que vierem às cataratas do Iguaçu até quinta-feira. Então, neste exato momento, 7 milhões e 700 mil litros de água por segundo. Cinco vezes a vazão normal das cataratas do Iguaçu, Ana. Por um lado, as chuvas constantes, os temporais, as tempestades nos trazem cenas de muita tristeza, que é o que a gente tem visto aí no sul do país, de um modo geral. Por outro, a gente tem esse espetáculo, esse show da natureza aí na sua tela. Agora, 7 horas e 41 minutos, Fidel Alvarenga falando ao vivo lá das cataratas do Iguaçu.